Terceira idade Todos nós, mais cedo ou mais tarde, chegaremos a esta fase da vida. Idosos são pessoas que, com seu trabalho, paciência, dedicação, conhecimento e experiência, possibilitaram a construção do nosso presente. O lazer, a distração, a boa conversa, o bem-estar e as atividades em grupo são fundamentais para a terceira idade. Por isso, há 17 anos, surgiu o Grupo da Melhor Idade de Louisiana. Eles são exemplos de força de vontade e dedicação. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito, me ensinando o tempo do mundo e esses passos lentos, De agora, caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Um dos objetivos do Grupo Melhor Idade e Viver Feliz é de oferecer a essa parcela da população atividades diferenciadas, qualidade de vida e saúde. O grupo começou pequeno e hoje conta com mais de 120 integrantes. As atividades são desenvolvidas no centro do idoso, na Praça da Juventude. O grupo realiza várias viagens, participando de bailes ou a turismo, onde conhecem lugares lindos, além de nossas fronteiras. No Grupo da Melhor Idade Viver Feliz de Louisiana, a idade é um mero detalhe, pois a vitalidade e a alegria faz com que essa turma sirva de exemplo por onde passa. Brilharam em várias cidades, em uma época em que o Grupo Gauchesco fazia bonito rodando pelos salões, levando também a beleza da mulher, participando dos concursos da Miss Terceira Idade. Atualmente, a coordenação fica sobre a responsabilidade de nossa amiga Lúcia Liz, que com sua equipe, dedica mais do que seu horário de trabalho. Trabalha com coração, com carinho, já há muitos anos. O trabalho com o Grupo da Melhor Idade vai muito além do centro do idoso. O grupo sempre é mobilizado a participar de palestras, conferências e passeatas, destacando ainda mais o seu papel junto à sociedade, fazendo conhecer ainda mais os seus direitos. Direitos estes que são garantidos pela atual administração municipal, que tem à frente o prefeito Maurício Longo e a primeira-dama, a secretária, Nayara Costa. Nunca é tarde para começar o que sempre se sonhou. Quantos na adolescência não tiveram oportunidade de se expressar através da música? E hoje, na terceira idade, suas mãos adedilham o violão. A música traz muito mais juventude para a alma. Com leveza, sentimento e muitas brincadeiras, o Grupo Soul Art tem resgatado a autoestima de uma turma com espírito artístico. Uns talvez mais tímidos, outros mais extrovertidos. Porém, cada um a seu jeito encantam a plateia por onde passam. Mas para que tudo isso aconteça, o coração e o físico têm que estar em pleno funcionamento. Contamos, então, com uma grande parceria da Secretaria de Saúde, através do programa Hiperdia, que cuida do bem-estar físico dos nossos idosos. E em toda família, tem alguém que tem um brilho especial nos olhos, nos lábios, tem sempre um conselho. Na voz, a soma da cultura acumulada e muitas vezes até desprezada. Toda família tem alguém que conspira com o universo, com orações pelos que amam. Tem braços e músculos cansados, mas que não negam o conforto de um longo e gostoso abraço. Tem os ombros cansados, mas que não negam o carinho. Tem os ossos frágeis, mas que jamais vão negar um colo. Esse alguém especial só precisa de atenção, de amor e compreensão. E estão atentos a tudo. Amam como ninguém. Essa é a nossa terceira idade. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma, meu querido, meu velho Meu amigo